Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o androgel. O androgel, ou testosterona em gel, é um gel indicado na terapia de reposição de testosterona em homens com hipogonadismo, depois de confirmada deficiência de testosterona. O hipogonadismo masculino manifesta-se através de sintomas como impotência, perda do desejo sexual, fadiga e depressão. Após a abertura do sachê de androgel, todo o seu conteúdo deverá ser retirado e aplicado imediatamente na pele não ferida e seca do braço, ombro ou barriga, deixando o produto secar por 3 a 5 minutos antes de se vestir e deixar atuar durante todo o dia. Preferencialmente, o produto deve ser aplicado depois do banho, à noite, antes de dormir, para que não seja removido pelo suor do dia a dia. O gel tende a secar em poucos minutos, mas é importante lavar as mãos com água e sabão logo depois de sua aplicação. Não se deve aplicar androgel nos testículos e é aconselhado esperar pelo menos 6 horas após a aplicação para tomar banho ou entrar na piscina ou no mar. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com androgel são reação no local da aplicação, eritema, acne, pele seca, aumento de glóbulos vermelhos no sangue e redução dos níveis de colesterol HDL, dor de cabeça, doenças da próstata, crescimento e dor das mamas, tontura, sensação de formigamento, amnésia e hipersensibilidade sensorial, transtornos do humor, hipertensão, diarreia, queda de cabelo, acne e urticária. Esse medicamento não deve ser utilizado em mulheres nem em pessoas que têm hipersensibilidade dos componentes presentes na fórmula e pessoas com câncer de próstata ou da glândula mamária do homem. Além disso, também não deve ser usado por grávidas e lactantes.